Pedrinho, que avaliação você faz da eleição da mesa diretora que aconteceu hoje? Eu faço uma avaliação positiva, nós tínhamos um resultado que já era o esperado, nós sabemos que o Carlos Serreiro, o vereador que foi eleito presidente, já estava construindo isso já há um bom tempo aqui junto aos vereadores, então para mim não foi novidade, já esperava que isso acontecesse, exatamente esse resultado. É lógico que como é uma mesa diretora e tinha as outras posições, essas posições não estavam definidas até então, definimos ontem, hoje, todos os vereadores têm vontade, eu acho que tem muito para contribuir com a casa, mas foi bem tranquilo. Aqueles que porventura não conseguiram manter a sua candidatura foram pessoas que souberam também recuar, eu acho que a política é isso, a política é você avançar no momento necessário, recuar no momento importante também, sempre pensando que em prol do bem comum e do coletivo. Eu terminei hoje a última sessão presidida por mim, fiquei muito feliz de receber dos 21 vereadores palavras de carinho, palavras de apoio, de parabenização por esses quatro anos de gestão, nós entregamos várias coisas, fizemos vários projetos aqui dentro e fico feliz por estar encerrando um ciclo importante. Lógico que a gente começa a pensar que tem um milhão de coisas que eu gostaria ainda de tocar, mas ninguém é presidente para sempre, a democracia pede isso, tenho certeza que foi um período muito bom, o prefeito Paulo Serra sempre nos respeitou muito a posição, apesar de ser base do governo, sempre a minha posição como presidente, sempre respeitou a figura do presidente, tenho certeza que nós vamos ainda ter muitos voos juntos e a minha gratidão, Gislaine, é o que permanece. Principalmente, eu disse uma fala aos servidores públicos, os servidores que ajudaram, que se dedicaram, as pessoas às vezes quando você vira prefeito, quando você vira presidente, falam, olha, cuidado com os servidores, vão atrapalhar, vão, vão, mas de fato a gente sabe que tem pessoas boas, com qualidade, que nos ajudam no dia a dia e fazem a gestão acontecer. Que legado que você deixa aqui na Câmara de Santo André? Olha, vários, né? Graças a Deus, essa oportunidade de quatro anos, a gente conseguiu modernizar a Câmara, colocar o sistema Câmara Sem Papel, nós colocamos aqui as sessões interpretadas por Libras, nós entregamos agora, aliás, entregamos também a Procuradoria da Mulher, a Escola do Legislativo, criamos a ouvidoria da Câmara Municipal, nós não tínhamos o canal do Instagram, nós não tínhamos as sessões transmitidas pelo canal do YouTube, então foram vários mecanismos que a gente fez ao longo do tempo que conseguiu modernizar, trazer modernização, mas ao mesmo tempo deu para a Câmara mais visibilidade e transparência. Hoje você pode acessar a Câmara Municipal através do seu aplicativo no celular, você consegue acompanhar tudo aquilo que tem nos processos da Câmara, você consegue ver em tempo real aquilo que os vereadores estão protocolando e antigamente você tinha que ver só no dia seguinte, então foram coisas mais fáceis que foram feitas ao longo desse tempo agora, aliás, que facilitou, foram coisas difíceis, mas que facilitou para o munícipe ter acesso à Câmara Municipal. Nós reclassificamos também o funcionalismo, agora está em tramitação na casa e deve ser votado no ano que vem, um projeto que consolida o plano de carreira, porque nós já temos o plano de carreira, mas ele não é utilizado, nós então tínhamos que criar um regramento para que esse plano pudesse sair do papel, o ano que vem o presidente deve pautar e fazer de fato isso acontecer, então os funcionários homens, por exemplo, ganharam um benefício agora também estendido, que só as mulheres tinham o auxílio creche, por exemplo, nós estendemos isso para os homens aqui também da Câmara Municipal, aqueles que são pais, então foram algumas conquistas que a gente fez ao longo do tempo, tenho certeza que o servidor feliz, bem agradável, aliás, no seu meio de trabalho, ele vai também favorecer muito a população, atender com mais qualidade a nossa gente, então acho que tem vários legados que a gente pode pontuar, mas sobretudo essa questão de novas práticas, uma gestão realmente moderna e eficiente. Obrigado.